Vamos lá, Vieira e Vieira! Levantei da minha cama, depois que o galo cantou No romper da madrugada, que a estrela da alva apontou Arguei o meu cavalo, muito mais e mais já dou Fui fazer uma viagem, que meu vizinho mandou Eu nunca fui boiadeiro, toda a vida foi peão Sou pobre, não tenho nada, sou tocador de boiada Boiadeira é meu patrão Pé de boi, bati na estrada, a poeira então levanta Poeira de pé de boi, não enfrenta minha garganta Já come desta poeira, num corredor de estrada É um pobre sem valor, aquele que é corredor De poeira de boiada Pé de boi, não enfrenta minha garganta Pé de boi, não enfrenta minha garganta Segura a carça aí, segura a carça aqui aí Pé de boi, não enfrenta minha garganta Tá aí os mineiros, agora eles vão ver como é que dança no Rio Grande do Sul e no Sul Gerardo Vamos lá, os gaúchos batendo pé Não é Vieira Vieirinha, dois gaúchos agora Não é Vieira 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 É o caúcho, que é Aperra Nesse verso eu te vendo Minha reta, meu amor Pra você quero contar Como eu sofri a minha dor Eu toquei, nem sabia Quando canta, só te esqueça Desde o gaio, deve estar Agora E essa viola eu canto em termos de verdade Cada fada representam a saudade Eu toquei, nem sabia elo Obrigado.